Nós não temos absolutamente nada contra os veganos, tá? Porque como eu dou ênfase que a quantidade de carne e gordura animal precisa ser alta, dá a impressão que a gente tem alguma coisa contra os veganos. Não, os veganos hoje podem ter uma vida absolutamente saudável. Porque hoje você tem um mix de aminoácidos que é muito semelhante à composição dos aminoácidos na carne humana, que quando você toma esse mix, ele é de origem laboratorial, ele é sintético, ele não é de origem animal. Quando você toma esse mix, ele se forma um substituto da carne, só que não tem a gordura. Então, se você associa esse mix com o óleo de coco, que também é vegetal e não tem origem animal nenhuma, o vegano pode ter uma saúde perfeita tomando mixelite e comendo óleo de coco para substituir a proteína animal que ele não come. E os acompanhamentos serão os mesmos. Eu mesmo acabei de dar um exemplo de um acompanhamento que já é quase um prato principal, uma abobrinha recheada com mix super temperado de coco comelos, né? E isso aí é um prato vegano, entendeu? Então, eu só queria deixar isso claro porque eu também vi alguns comentários de alguns veganos que se sentiram desprestigiados, talvez, com a dieta cetogênica, não. E ao contrário, hoje, de muitos anos para cá, devido a existir esse mix de aminoácidos, que é perfeito, tem os oito aminoácidos essenciais que nós não produzimos e que os vegetais não nos dão, né? Você pode, através do mixelite, substituir perfeitamente o consumo de carne. Tchau, 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 tchau.